Essa é a nova Rave híbrida. Show de bola, hein? Brita, 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 brita. Olha isso. Brita no mundo, menino. Olha aí, ó. Autofinomática 2023. 3, 5, 5. Cê tá doido. As informações da motorização. Loxo, moxo, 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 moxo. Camerazinha no retrovisor. A máquina. Essa aqui é a Feirão Fest. Olha a frente do bicho. Cê tá doido. Máquina. Muita máquina, muito máquina. Muita máquina. Top, né? Pra ver se elas conseguem abrir aqui. Se tá aberto. Vou ver como que é por dentro do bicho. Olha aí. Desacabamento. Multimídia deve ser 10, 12. Totalmente automático. Porta-copa aqui. Banquinho de couro. Olha isso. Cê tá doido, menino. Tudo no couro. Loxo. Macia no mundo. A portinha nem quer fechar. Bora ver aqui atrás. Olha atrás. Solzinho. Ó, ar condicionado. Aqui atrás. Muito bem feito. Isofix. Top. Uma nave, uma nave. Muito nave. Altura boa. Macio no mundo. Olha essa lanterna. Cê tá doido. Traseira da bicha. Bora ver aqui na frente. Luxo. Tudo no couro. Já é diferente o sistema aqui. Traseira da bicha. Uma nave. Nave, 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 nave. É isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.